Fala galera, aqui quem fala é Fernando Freitas de Florianópolis. Parei aqui na Sinoleira na Beira Marrote e aproveitei para deixar um recadinho para vocês. Se a fila andar eu vou ter que partir. Mês que vem está chegando aí o Foto Innovation, as inscrições estão terminando e se você ainda não garantiu sua vaga, corra porque vai ser imperdível, ok? Vou abrir esse congresso com tudo, sem frescura, sem mimimi, falando um monte de verdade a respeito de como vocês devem se relacionar com seus clientes, com seus parceiros, como devemos ter estratégias para a geração de resultados. Então, garanta já sua vaga, vai ser um grande evento, uma grande festa, uma grande oportunidade para que possamos estabelecer novas parcerias, ok? A fila andou e eu fui. Um abraço!